Olá pra você que acompanha o NH Notícias, a gente neste domingo aqui na grande festa da linha Pinhal em Cândido de Abreu, sempre um grande evento organizado pela comunidade, um tradicional evento, uma das maiores festas de comunidade do município de Cândido de Abreu, a festa daqui em louvor à Natividade Nossa Senhora, com as comidas típicas ucranianas, várias atrações sempre aqui, e principalmente as deliciosas comidas, churrasco, um grande número de pessoas chegando pra essa grande festa, as tendas aqui, e também o salão reformado, o pessoal ainda vai finalizar mais um grande salão, onde o pessoal se organizou, e a comunidade sempre muito bem unida pra aí a cobertura e essa reforma, essa transformação no salão comunitário da igreja aqui da linha Pinhal em Cândido de Abreu. Vem com a gente, com o jornalista Lucas Hersch do portal NH Notícias, onde a gente mostra um pouco mais desta grande festa aqui na linha Pinhal em Cândido de Abreu, com o NH Notícias, onde o nosso compromisso é a informação. A Cândido de Abreu